Foi uma noite de grandes novidades. O evento que aconteceu na auditória do Instituto Santa Terezinha em Bragança, na sexta, atraiu políticos do Estado e do Município e empresários locais durante a terceira edição do Seminário Regional do Polo Amazônia Atlântica. Entre as figuras ilustres, Adenauer Goé, Secretário Estadual de Turismo, e Álvaro do Espírito Santo, Diretor Estadual de Turismo, para o lançamento do projeto FITA, a Feira Internacional de Turismo da Amazônia, que contempla exposição público-privada de serviços e produtos. Então, viemos conversar sobre turismo como atividade econômica. Então, turismo é negócio. Nós temos, além do polo, a estratégia da rota turística Belém-Bragança, e dentro dessa ótica vamos ter a FITA, a Feira Internacional de Turismo da Amazônia. Esta feira vai ter duas versões. Uma versão em São Paulo, agora no fim deste mês, de 28 de agosto a 3 de setembro, e a FITA, Pará, que vai se realizar em Belém, no Hangar, no período de 21 a 24 de setembro, onde nós esperamos que esta feira se transforme, na realidade, numa grande vitrine daquilo que nós chamamos de produtos turísticos. No mesmo ato, houve a posse de Siane Barros, por Fábio Lúcio Souza, presidente da Federação das Associações Comerciais do Pará, a FACIAPA, para o cargo de nova diretora da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Bragança, o momento mais aguardado da noite. A entidade está desativada no município há anos, e com a nova direção, a pretensão de que o prédio onde funcionava, ao lado da Caixa Econômica do município, sofra reforma e volte a funcionar e trazer desenvolvimento socioeconômico à região bragantina. Nós vamos voltar. Na verdade, a gente já tem aí uns três ou quatro anos que a gente está tentando reativar, mas, infelizmente, por circunstância da vida, a gente não conseguiu. E há 15 dias atrás, eu vim conversar com os membros da diretoria, que tinha uma diretoria provisória, para a gente tentar reativar, e na hora da reunião, eles pediram para que eu assumisse a associação. E eu tinha muita vontade que essa associação voltasse, até porque eu sou membro da diretoria da Federação das Associações Comerciais do Estado do Pará. Então, eu me coloquei à disposição, eu falei que eu vinha, que a gente junto iria reativar a associação, mas, assim, seria se todo mundo fizesse parte, se todo mundo se empenhasse. E eu fiquei muito feliz, porque eles toparam o desafio, né? Então, para mim, está sendo um orgulho muito grande. A gente tem que reativar a associação comercial de Bragança, né? Em um momento difícil, um momento de desafios, mas que a gente, assim, está com muita vontade de fazer o trabalho. Então, eu acho, assim, que a gente tem tudo para dar certo.